Gente, chegamos aqui em Genipabu. Já tá de noite, tá? Então não tem como mostrar praia nem nada. A gente alugou uma casinha de quarto, né? Uma casa, um quarto aqui no AirBnB. Vou mostrar pra vocês. Vocês já sabem. Quem não conhece o AirBnB, se você se inscrever e reservar com o meu link, você ganha um desconto, tá? E eu também ganho desconto. Então, nós dois ganhamos. Aproveitem. Vou mostrar aqui o quarto que a gente tá pra vocês verem. E o valor desse quarto, vou deixar... Eu vou dar uma olhadinha aqui e já falo pra vocês, tá? Aqui é o quarto. Daí, ali já são as nossas coisas que a gente deixou. A gente passou no mercado e comprou umas coisas. E aqui tem uma geladeirinha. Aí tem uma panela e uma leiteira, tá? E aí, ali tem copo, prato, né? Se fosse casa inteira, teria cozinha. Mas a gente pegou só o quarto mesmo. Mas tem uma estrutura boa. Tem mesa, cadeira, né? Direitinho. Tem um armarinho aqui com bastante prateleira. Tem coisa de cabide ali, tá? E o banheiro só nosso aqui. Aqui minha máscara que eu vou lavar. Aí ela deixou um sabonete pra gente. Espelinho. Aqui acho que eles reformaram e botaram uma bacia acoplada. E aí ele devia ser o lugar da válvula, né? Deixa a toalha. E aqui é o chuveiro, né? Chuveiro é uma duchinha fria. Não é elétrico. É chuveiro frio. Não é gás. E é isso. Tem ventilador de teto, tá? Então, vou falar pra vocês. Esse quarto, por três noites, ficou em 308 reais e 12 centavos, tá? Varia muito o preço se você vai reservar num fim de semana ou de segunda a sexta-feira. Agora é sexta-feira. Então, a gente pegou de sexta até segunda-feira, tá? E custou 308. Ele é de frente pra praia. Aqui em Genipabu tem um comércio bem pequenininho, bem local mesmo, mas tem coisa aberta. Tem delivery que entrega aqui na porta, tá? Tem... O Uber traz até aqui. De noite é mais difícil chamar o Uber pra você sair daqui, tá? Mas ela tem contato de um Uber que mora aqui na região. Então, ele vem buscar, né? E pra fazer os passeios de bug, pra quem quer, tipo, relaxar, descansar e já acordar na praia, tá ótimo, tá? Então, nas próximas... Eu vou... Vai ser amanhã já. Aí eu já vou mostrar pra vocês a frente da casa e a varanda que tem lá e o mar, tá? Pra vocês verem. Que é, tipo, na frente mesmo. É pé na areia. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a frente da casa, ó. Ela tanto dá pra frente da praia como dá pra rua de trás. Aqui é a varanda, né? Aqui é a casa dos donos. A gente tá num quarto que é separado, assim, praia independente. Daí minha chave, tudo certinho. Mas a gente pode ficar aqui na varanda, tem uma churrasqueirinha ali. E aqui, ó, tem as outras casinhas. E já é a praia aqui, ó. Sai pelo portãozinho e já tá na areia, já. Pra tomar banho de mar. Hoje a gente vai fazer um passeio de bui aqui pelas dunas e pela lagoa de Pitangui. O tempo tá igual aos outros dias. Meio nublado, nublado com o sol, nuvens com o sol, chuva com o sol. Já tô vendo uma duvem negra ali atrás. Mas eles falaram que é assim mesmo. na época da chuva do Caju, é uma chuva passageira que vem, passa e faz som. Daqui a pouco chove de novo e tal. Acostumem-se se vocês vierem em outubro. Acho que até novembro, de setembro a novembro, é assim, tá? Agora a gente tá entrando aqui no Vale das Dunas, aqui de Genipabu. Aqui a entrada é 10 reais por pessoa? Isso. 10 reais por pessoa. E depois eu vou deixar o contato do bug aqui pra vocês, pra quem quiser vir pra cá e fazer o passeio, tá? As Dunas Móveis são as dunas que se modificam de lugar de acordo com o bem, certo? Depende de como tá vendo, quando elas podem formar mitos, parentes, em questão de meses, os parentes. Aqui nós temos dois tipos de passeio, passeio com ou sem emoção. O que vocês querem? Sem emoção. Ah, é emoção? Não, sem emoção. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente está aqui nas dunas fixas, a gente saiu agora do parque. Já mostrei algumas imagens da cidade de Natal. A gente faz um aparelho pra tirar foto da lagoa de Janipabu, daí tem uns jeguezinhos aqui que o povo pode tirar foto, ou andar no jegue também, né? Aqui é o final da primeira vez do passeio. Esse passeio que a gente está fazendo é o passeio completo de bugue, que faz as dunas móveis e as dunas fixas e depois vai lá para a lagoa de Pitanguinho, tá? Então aqui é a parte final desse passeio, dessa primeira parte, tá? Aqui é onde ficam os dromedários, quem quiser pode tirar foto, quem quiser pode passear. Não é em cima, né? Mas vai do lado, assim, do banco. Não é se tem alguém saindo ali para mostrar. E aí tem umas barraquinhas aqui com água, água de coco, refrigerante, bebida e tal. Tem um pouco de artesanato, assim. Eles vendem bastante óculos aqui porque o pessoal vem sem óculos e sofre. É muito claro por causa da areia e do sol mesmo, né? A gente pagou 400 reais, nós dois, tá? Pelo passeio que é o dia inteiro com o bugue, só nós dois no bugue. E ele fez o desconto porque o rapaz da casa lá do RBNB indicou. Vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado o contato do motorista aqui do bugueiro, do Aldemir. E aí vocês dizem que viram aqui no canal e pedem o desconto para ele. Conforme a época do ano ele dá desconto no passeio, nesse passeio que é completo, tá? Aqui tem um mini esquibunda que cai na piscininha lá embaixo. A piscina que eles fizeram aqui. Continuando sobre o passeio do bugueiro, ele pegou a gente lá na casa, tá? Então, você combinando, ele pega onde vocês estiverem aqui em Genipabu. Ou marca um ponto de encontro se vocês estiverem em Natal. O esquibunda aqui custa 15 reais a descida. O passeio de hidromedário custa 60 reais e é uma volta que dura 20 minutos. Sai de uma baia que fica aqui, ó, essa baia aqui atrás. E vai andando, fazendo essa voltinha aí. E aqui na frente tem as barraquinhas, barraquinhas de água, água de coco, artesanato. Aí a gente fica um tempinho aqui. Tem um povo que para lá do outro lado também. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É muito caro também, mas aparentemente não tem outra opção por aqui. Aquele lugar que a gente fez a tirolesa lá chama Lagoa de Jacumã, tá? E aqui o nome do restaurante é Miramar. Ele ganha comissão, né? Por isso que ele trouxe a gente aqui também, óbvio. Com certeza. Ele ganhou almoço, né? Todos os bugueiros têm esse aqui. É. Mas os preços estão bem salgados. Vou mostrar pra vocês. O cardápio tem self-service num buffet à vontade lá. Custa R$ 63,00, né? É, R$ 63,90. R$ 63,90 por pessoa, tá? Com a minha vontade. Almoçamos aqui duas coisas porque a gente não comeu no buffet. Porque a gente já constatou que o povo não respeita o buffet e é meio que impossível pros funcionários do restaurante, principalmente aqui que é grande, conseguirem controlar o uso da máscara. E o buffet, tipo, a gente não ia comer tanto assim, porque a gente tá no passeio, então, tipo, vamos ficar comendo muito pra não dar indigestão. Enfim. Pedimos a porção, dá pra dois e sobra, tá? A gente tomou café super cedo, então a gente tava com uma fome considerável. E mesmo assim foi mais do que suficiente a porção de filé com frito. Nossa conta deu... O refrigerante é bem carinho aqui, né? Nossa conta deu R$ 102,00. Pode passar no cartão ou no dinheiro. Pra quem come muito, o buffet é a melhor opção, gente. Sem sombra de dúvidas. Mas pra quem come pouco ou médio, não vale a pena, viu? O custo-benefício. O custo-benefício. Nosso penúltimo dia aqui em Genipavu, a gente vai almoçar ali hoje é domingo, tá meio aglomerado aqui, na ponta ali da praia. Vamos ver se a gente pega uma comida ali e volta pra comer aqui nessa parte que tá mais vazia. E pra lá tá bem cheio. Vejam. Genipavu é uma pedida boa, gente. Pra quem quer uma praia com um pouco de estrutura, mas com uma faixa de areia bem extensa que você consegue ficar isolado, tá? Almoçamos num restaurante que tem numa ruazinha fora da praia, que era o mais vazio que a gente achou. Aí a gente voltou pra casa e ficou lá descansando. E agora voltamos pra praia. Nem é porque tá cheio, porque não tá cheio, né? Mas é que a preguiça bateu, sabe? A gente já entrou no nível de relacionamento total. E agora a gente vai ali na praia da beira do rio, ali que faz a ponta do rio. Vamos lá. Vamos lá colocar a boa aí no túnel do rio e brincar um pouquinho lá. E aí ver o pôr do sol. Vai ser um pouco difícil porque tá com bastante nuvem. Mas a gente vai ficar até o pôr do sol. Só que atrás de mim, ele se põe aqui atrás. E nasce aqui no mar. Dependendo da época do ano muda, tá, gente? Deixa aí. Mais um que você achou? E agora o pessoal tá voando com um kite ou andando com um kite? Tem bastante, ó. Esse horário assim, esse finalzinho. Meio da tarde. Tem bastante aqui. Gente, é só pegar onda também. Chegamos aqui na Barra do Rio. A gente vai tomar um banho. Encher a boia. E é o nosso último dia inteiro aqui em Genipadu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri